Foi debaixo de uma grande tensão que os afegãos votaram este sábado no primeiro de dois dias de eleições legislativas. A votação acabou por ser alargada a todo fim de semana depois de uma série de atentados e problemas técnicos em várias assembleias de voto. A violência está a ensombrar o ato eleitoral. Um ataque bombista suicida na capital, Cabul, fez pelo menos 10 mortos e um grande número de feridos. Foi apenas um de vários ataques em quase todas as províncias do país que terão feito ao todo cerca de 20 mortos. Para Davoud Nagy, candidato da oposição, o governo está a falhar. O dia das eleições costumava ser o mais pacífico do Afeganistão. Isso significa que os andreores governos podiam controlar a segurança neste dia, graças aos acordos políticos. Espero que o atual governo, além da segurança e do aparato militar, tenha também atenção a estes acordos. Os norte-americanos e a NATO podem ter um papel importante. Os problemas incidem também na província de Kandahar, no sul do país, onde o chefe da polícia foi assassinado e milícias talibãs têm ameaçado a população caso participe nestas eleições que, segundo elas, estão a ser impostas por forças externas ao país. Obrigado.